Fala, conversadas lindas do meu coração! Vocês já sabem, vocês já sabem, mas não custa lembrar dia 16 de setembro eu faço 30 e poucos, 34 anos e a gente tá aqui hoje fazendo fotos, making of, todo ano eu faço e resolvi mostrar pra vocês aí um pouquinho de tudo então não se esqueça, ative as notificações, vocês não perderem nada e deixem nos comentários se vocês gostam de vídeos como este também e se inscreve no meu canal, gente, me dê presente de aniversário se inscreve no meu canal, beijo! Se inscreve no canal! E aí 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 Beijo E aí